E aí, galeras, belezma? Eu sou o Artur Ribas e vamos continuar aqui com o gameplay de Cyberpunk 2077. A gente tá fazendo uma série e hoje a gente vai entrar numa cobertura e tentar roubar alguma coisa lá da Arasaka. Será que vai dar certo? Vamos ver. Fala aí, se você acha que o Jack ficou estiloso com esse visual, se inscreva aqui no YouTube do Honor Play. E agora sim, eu e o Jack, a gente tá bonitão de terno, olha só como ele tá. Ah, depois eu mostro o meu visual também. A gente tá indo agora pra Arasaka, na verdade pra cobertura, pra tentar chegar ali na surdina e conseguir um objeto que tá lá com os caras do Arasaka. Será que vai dar certo? Será que a gente vai conseguir chegar lá sem atirar ninguém? Vamos ver. Ó, a gente tá num carro que não tem motorista, hein? Que isso? Tem que deixar as armas no carro porque lá tem proteção de metal, não pode entrar com metal. Só que eu vou levar a cabeça chata com aquela arma bizarra, aquele cachorrinho lá que ativa tudo quanto é lado. Ó, que lugar chique que eu tô. Olha isso, estamos entrando, então, no prédio da Arasaka. A cobertura tá o príncipe da Arasaka. Obrigado, tô entrando. Olha lá, olha como tá bonitão o Jack, ó. E olha ali meu bisu também. Que cara estiloso, hein? A segurança aqui é rígida, hein? Vamos lá. O segurança falou, por que vocês estão entrando com uma arma militar aqui? Falei, é porque a gente vende arma. Ele, ah, então ele é, vamos lá. Olha, será que são umas androides? Olha a pele, é tipo de metal, de ouro. Que massa. Olha lá, tô até de unha preta. Tô muito estiloso, hein? Lá tem um bonsai gigante aqui. Não, peraí. Isso é gigante, né? Bom, tem lugar de comer sushi ali. Será que faz mal comer sushi no meio da missão? Não tem problema? Só um sushizinho? Olha lá, só pedir um sushi, rapidão. Antes da missão. Vai que eu morro na missão. Deixa o sushi pra depois, vai. Olha lá, aqueles elevadores que... Panorâmicos. Legal. Olha que vista que tem aqui em cima. Nossa, deve ser... Todo lugar de construção da Arasaka. Olha que massa. Olha, tem uns carros voadores ali, ó. Por que eu não andei de carro voador ainda? Olha lá, ó. Olha a cabeça chata. É tipo uma aranha. Ele vai entrar aqui na parede. Vai encontrar alguma coisa pra gente. Bora lá. Olha lá, agora eu tô com visão da câmera. E o... O bicho tá ali, ó. O cabeça chata. Só que os Arasaka estão aqui. O cabeça chata anda pela parede, pelo teto também. Isso que é... O bicho que ajuda a gente, parceiríssimo. No meio da missão eu dei uma melhorada aqui, ó. Vamos colocar... Melhorar o personagem. Eu tenho seis pontos de atributos disponíveis? Onde que eu vi isso? Vamos conseguir abrir qualquer carro. Lembra? Reduz 10% do dano recebido de explosões? Parece importante. Vai aumentar o dano de armas silenciosas. Delê. Reduz 20% do tempo de recarga de escopeta. É esse aqui. Agora estamos indo pra cobertura do Yorinobu. O cara do Arasaka, ó. Cobertura eu vou andar sem. Aí, ó. Entramos na cobertura. Vamos lá pegar o cofre que eu já sei que tá aqui por baixo. Não era por aqui? Tá lá que eu tava procurando. Vamos ver. Ó, puxar meu pendrive. Carregando. Ah, vai dar tudo certo, certeza. De boa. Acho que vai dar certo. Ninguém vai chegar aqui agora, né? Ih, os caras tão chegando. Sorte que eu peguei uma arma aqui em cima. Pronto, deu certo. Capturamos tudo que precisava de informação. Ele deve tá entrando. Ai, ai, ai. Ah lá. Tão me levando em comenda. Delê. Ih, ai, ai, ai. Ele tá entrando. Esconde, esconde, esconde. Aonde? Eu vou pro andar de cima. Ixi, ele tá entrando. Vou ficar escondido aqui em cima. Não, acho que eu vou me esconder junto com o Jack lá. Onde você tá, Jack? Pera aí. Tô indo aí. Vou entrar aqui? Olha quem tá aí. O cara da Arasaka tá com o Adam Smasher. Sabe quem esse cara? É o cara que matou o Johnny Silverhand. É só o guarda-coça. Só o... Ah, me mandaram pro lugar. Pior lugar do planeta. O imperador tá aqui. Tá todo mundo. O imperador, o filho dele e o Adam Smasher. Eu tô lascado. Eu tô dentro da TV. E ó, Jack escondido aqui, ó. Ai, ai, ai. Ele vai ver que eu peguei a arma dele. Ai, ai, ai. Ele tá olhando aqui. Ih, o Adam Smasher tá indo embora. O véio tá véio mesmo, hein? Ó, testa dele. Cheio de mancha. Eita, como assim? Ele tá tentando matar o véio. Não, não vai matar o véio. Eita, será? O cara tá matando o pai dele. Ele tá matando o Arasaka, que é o cara mais poderoso de Night City. Dono da Arasaka. Agora ele vai ser o dono da Arasaka. Eita bexiga. Não, peraí. Ele falou que alguém assassinou o Arasaka. E eu tô atrás da TV. Vão achar que fui eu. E ó, o Adam Smasher ali de novo. Ai, ai, ai. Tô lá. Tô ralado. Isso, vai todo mundo embora, por favor. O cara tem um lança-míssel nas costas, o Adam Smasher. Tá vendo? Plaquete de identificação do Saburo. Vou pegar esse negócio aqui. E tô sem ajuda de rádio agora que acharam. E agora? O que que eu vou fazer? Tô na parte de fora do prédio. Não, não cai, não. Eu caí. Ai, morri. Calma, volta, volta, volta. Não era assim que tinha acontecido. Já aprendi. Nesse jogo é perigoso você ficar perto dos penhascos. Como em qualquer penhasco, né? É perigoso. Vamos por fora do prédio. Vamos tentar fugir. Ah, que estreito. Não, eu caí. Ah, de novo. Calma, vamos bem devagarinho pra não cair. Ufa, quase caí. Vamos lá, bem devagarinho. Ah, não. Mentira que vai ficar mais estreito ainda esse negócio. Não. Olha o jeito que eu tô andando aqui. Tá chovendo ainda. Ah. Olha lá. Tá chegando um carro voador. Tô lascado. Eita bexiga. Olha isso. Pula. Eita bexiga. Lógico que vou achar que eu sou o criminoso que matou a Saka. Tamo tudo ralado, mas tamo vivo, eu acho. O Jack botou na cabeça o chip lá que tava aqui dentro. Vamos tentar fugir desse lugar aqui. Tem uma piscina. Será que no meio da missão eu posso pular na piscina? Ah, não. Não é uma piscina. Não é uma boa hora pra pular na piscina. Agora eu tenho que sair aqui. Tem uns caras bem armados. Vamos tentar acabar com eles. Aqui aí o cara de algum jeito. O que vai acontecer, será? Estourou a cabeça dele. Vamos ficar escondidos. Ele não tá enxergando nada mais. Eu vou chegar de mansinho nesse aqui. Beleza. Acabou com esse aqui. O outro eu acho que não tá enxergando. Ai, já foi neutralizado. Que isso. Tamo demais, hein. Bala? Anti-stress? Ah não, bola anti-stress. O que eu quero com a bola anti-stress? Colete de fibra de guarda da fronteira? Eu quero esse negócio aqui. Ah, mas eu não posso trocar de roupa agora. Eu tô com a roupa da missão. Ixi, tá dando algum lance aqui, ó. Vamos ficar bem escondidos. Pelo menos eu tenho uma metralhadora agora. Vamos distrair. Desligar as câmeras. Boa. Ah lá, o cara tá vindo. Ah, tiro na cabeça. Monde, tiro na cabeção. Já foi. Agora os caras vão ficar espertos. Ixi, ele tá me acertando pela parede, é isso? Eu acho que meu amigo tá sem arma nenhuma. Tô quase morrendo. Ah, sai correndo. Tô quase morrendo. Sai. Não dá pra tirar na câmera, não? Aê, tirei na câmera. Se eu soubesse que era só isso? A CIDADE NO BRASIL 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 O problema O problema A CIDADE NO BRASIL Contra o cara de Shotgun é mancada hein, olha o tiro na cabeça, tira bastante, gostei dessa pistolinha aqui hein, olha que dano que dá essa pistolinha, cuidado, tá vindo mais gente, me viro já, tira na cabeça, nossa que arma que é essa, arma bizarra, é aquela metralhadora leve que de leve não tem nada, vamos ver se ela é boa de longe, é mais ou menos, não tira muito não, é na cabeça tira bastante, pelo menos a mira dela parece bem boa, vamos no elevador, será que vai dar para ir embora já, excepção, demora uma decepção sem andares, é muita coisa, abriu, vamos ver, ixi tem um monte de gente aqui, agora pelo menos estou com a minha metralhadora legal, olha, eu não tenho muita bala, tem que dar uma economizada, não dá para gastar, descer o pente no cara, ô Jack, você está na frente do balcão cara? Isso, vem aqui para trás do balcão, vamos atirar de leve, ai ai ai, acertaram, vou morrer, morri, ahhh, vamos lá de novo, vamos a metralhadora com sabedoria, esse cara aqui da shotgun está enchendo o saco, vamos lá acabar com ele, ae, essa metralhadora aqui está boa cara, e de longe ainda, imagina quando eu chegar com um sniper, ae, de boa, saudades de granada, mas vamos lá, e acabou o tiro de metralhadora, agora na pistolinha, de longe, estou economizando na shotgun se chegar algum cara muito mais forte, vou ter que chegar mais de perto que essa pistolinha aqui, ae, pistolinha tira muito dano, cadê as câmaras, destruir essas câmaras aqui, pistolinha de perto, tira a cabeça, ahhh, desviou tudo, só porque eu falei, agora vai, agora vai, eita, que que é isso, que que ele se borga, é o Adam Smasher, não, não é, mas é um bicho gigante, vamos descer a lenha nele, nossa, é muito tiro, eu estou morrendo, espera aí, esconde, esconde, cara, está destruindo esse pilar, você está vendo isso, eu achei que estava protegido aqui atrás desse concreto, mas não, atravessa o concreto, quebra tudo o concreto, ah, estou sem tiro, que bom, não vou com a pistolinha contra ele, acho que é hora de usar a shotgun, mas quem que é esse cara, não tira nada dele, o que eu faço, será que dá para hackear ele, vamos tentar, não, eu tinha que ter 7 para poder hackear ele, só tenho 4 dessa habilidade, está tenso, está tenso, vamos tentar usar o cenário a nosso favor, onde é que ele está, é atrás de mim ou atrás do Jack? é atrás de mim, vai, corre, vou tentar pegar ele por trás, não, ele vira muito rápido, ah, não está rolando, corre, vamos ver, não, ele vira muito rápido, não adianta essa tática, vamos pegar outra tática, ele é fraco contra armas de energia, não tem nenhuma arma de energia, eu acho, qual será o ponto fraco dele? vamos usar bastante essa metralhadora, vai, ó, tirou, teve uns tiros ali que tiraram 200, 300, boa, vai lá, solta o pente nele, ó, olha lá, eu acertei alguma coisa, cara, está vendo que desceu bastante o life? estou totalmente sem tiro, olha isso, só pistolinha que tem tiro, e a escopeta que eu estou guardando porque eu acho que vai vir o Adam Smasher, não sei, olha, eu tenho granada de luz aqui, será que adianta? nossa, joguei errado a granada de luz, ah, me cegou, que bom, hein, vamos tentar usar um pouco essa granada de luz, ah, tem outras armas aqui, ó, ai, deu certo a granada de luz, não está enxergando nada, vai, explodiu, ae, será que morreu? morreu, morreu nada, caiu, acho que deu boa, será que eu vou conseguir sair agora finalmente? vamos embora, vamos Jack, chega aí, está ferido, cara, está tudo sangrando, vamos, o Jack está cambaleando, vem Jack, cuidado, cara, ô Jack, vem, vem, pronto, vamos pro acionamento, vai dar tudo certo, aguenta aí, ele falou que está vazando um pouquinho, aguenta aí, aguenta aí, agora é só pegar o carro e vazar, hein, vamos devagar, e tem gente aqui também, vai, nossa, tem muita gente, o que está rolando? está rolando um treto entre eles lá? Ah, esse veículo aqui é o meu, vamos acabar com os caras então, não deixa eles estourarem o meu carro não, meu negócio é chegar com uma shotgun de perto nos caras, porque eles estão muito fortes, estão com armadura, sei lá, olha lá, vai, de perto, aí, um já foi, vai, quem mais? Chega com tudo, correndo, vai, não, não é assim que pode, ae, chaticando a cabeça, agora você, é a melhor tática, ó, e agora foi todo mundo, vambora, ixi, tem um monte de gente atirando em mim, corre, tomara que seja blindado esse carro aqui, e vambora, tranquilo? Ih, tem gente perseguindo a gente, o que que é isso aí? A Duny Smasher, não é possível, vaza, deixa o A Duny Smasher para trás, corre, corre, corre! É, a gente conseguiu fugir lá dos caras da Arasaka, estamos no meio do caminho, e é lógico que não ia ser tranquilo subir, pegar, fazer a missão e sair tranquilo, não, sempre tem que ter alguma treta, e no próximo vídeo a gente vai ver mais alguma treta, porque a gente vai continuar com essa série de Cyberpunk desde 1977, então se inscreva aqui no Warner Play para não perder nada quando se trata desse jogo. Um abraço para vocês, a gente se encontra no próximo vídeo, e tchau!